Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Gui. E nesse vídeo aqui a gente vai trazer umas dicas pra você começar bem aí o jogo Strange Deep, que é um dos jogos gratuitos da Plus de Maio e libera hoje dia 4. Esse que é um jogo que você pode jogar sozinho ou no modo cooperativo. Primeiramente você confirma aí se vai ser do sexo masculino ou feminino, seu personagem. E após a queda, o primeiro objetivo que você tem a fazer é nadar pro lado de fora e chegar até esse bote aqui. E a partir desse momento então começa a nossa jornada pela sobrevivência após o acidente. Então dentro do bote você vai pegar aí o remo e você vai precisar remar até a ilha. Se você jogar na água, tá vendo que tem um tubarão aí. Vai dar ruim. E chegando na ilha você pode puxar o bote aí segurando o L2. Pra garantir, eu preferi arrastar ele. Vai que a correnteza leva, nunca se sabe. E no nosso bote a gente tem aqui alguns suprimentos pra gente pegar. São três rações, uma bússola e uma bandagem. Você pode colocar na sua mochila. Esse local aqui no bote vai servir também pra armazenar itens quando a sua mochila estiver cheia. E dentro desse nosso primeiro dia no jogo, a gente precisa então encontrar recursos para sobreviver. Então sai pegando aí pedaço de pau, planta, pedra. Tudo que você encontrar, você vai armazenando que vai servir inclusive para a criação de itens. Que serão essenciais pra avançar na história. E um dos primeiros itens que você vai precisar criar é uma faca. E para saber os componentes que você vai precisar pra fazer a criação do item, basta acessar o menu de criação apertando o botão R1. Ele vai mostrar pra você uma lista aí com muitos itens que você pode criar. Ah pessoal, e uma dica que eu quero compartilhar com vocês é que você pode selecionar o modo de câmera de primeira ou terceira pessoa. O jogo foi idealizado pra ser em primeira pessoa, porém algumas pessoas têm dificuldade de jogar o jogo em primeira pessoa por conta do enjoo do movimento, que é a cinetose, né? Causa mal-estar. Se esse for seu caso, então você habilita o modo em terceira pessoa. Fica meio tosco o visual aí do personagem, a movimentação. Mas pelo menos já fica aí uma questão de acessibilidade pra esse grupo de pessoas que tem problemas aí ao jogar jogos com a visão em primeira pessoa. Então fica aí a dica. Então vamos voltar pra criação da faca. A faca precisa de três itens pra ser feita a criação da faca. Porém um deles, que é a corda, a gente não acha já pronta a corda nesse momento do jogo. Então você precisa criar. Pra isso você vai ter que coletar quatro plantas. E essas plantas você não consegue pegar diretamente. Você vai precisar da ferramenta de pedra que eu tô mostrando aí no menu pra vocês. E com essa ferramenta habilitada, aí sim a gente consegue coletar as plantas e transformar na corda que vai possibilitar a criação da faca que nós vamos usar agora pra pegar um caranguejo. Mas antes disso eu quero falar com vocês aqui do nosso relógio de sobrevivência. Pra acessar o relógio basta segurar o triângulo. E aí você vai ver as estatísticas aí. Como é que tá a situação aí física, enfim. Fome, sede, vários atributos aí do nosso personagem. Afinal de contas é um jogo de sobrevivência e a gente precisa manter ele vivo. Então vamos lá agora pegar o caranguejo. Eu peguei esse aqui que tava na água. A gente tem a opção de pegar e tem a opção logo de usar a faca pra tirar a carne do caranguejo. Eu acabei pegando ele e tive que soltar aqui no chão depois pra fazer numa segunda ação que é o objetivo que o jogo tava pedindo. Pessoal, então tá aí algumas dicas aí pra esse começo de jogo. Se gostaram do vídeo, agradeço muito por deixar aquele like bacana que é de graça, não custa nada. Se você é novo por aqui fica o meu convite pra você se inscrever. Esse é um canal que eu trago dicas, notícias e gameplays. Faço lives também lá pela Twitch. Então me segue que é o mesmo nome, Superação Games. Deixa nos comentários aí se vocês estão querendo mais dicas. Enfim, se muita gente pedir eu trago mais conteúdo aqui desse jogo pra vocês. No mais, galera, deixa aquele meu desejo de saúde e paz pra todo mundo. Um forte abraço. Muitos games, é claro. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.